Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, vamos aqui, mais um desafio É porque como eu não gravei ontem, não tive tempo, 51 já foi Agora vamos aqui para o 65 Eu não sei qual foi de ontem, se é o 65, ou 51 ou 65, então não sei Estou gravando os dois aqui, esse aqui é o número 65 Encontrado no porão do estúdio de um filme de baixo orçamento É, eu lembro que tinha um negócio desse, um chroma key Lá, antigamente, lá naquele cantão do mapa, lá em cima Onde virou o vulcão, virou aquele negócio todo lá Mas agora vamos descobrir onde é que é esse aqui Preciso de alguma coisa especial? Não, deixa eu só ver de novo Encontrado no porão do estúdio de um filme de baixo orçamento Tudo bem, vamos pesquisar aqui e vamos na equipe do multo Que eu acho que vai ser mais fácil Quando o ônibus voltar, eu volto Muito bem galera, o ônibus está voltando aqui Eita ferro, acabamos num lugar meio longe de onde é o negócio Não sei se a gente vai conseguir, vamos tentar Ele fica nas minas matreiras Eu descobri aqui, um negócio meio tenso Como é que eu vou chegar lá sem morrer muito Ah, a galera está indo para o outro lado Eu vou tentar chegar lá o máximo possível Vamos tentar, vamos tentar Porque temos que tentar É minas matreiras Eu não sei a localização ainda É aqui, ó Deixa eu já botar para cá Nossa, é o seguinte, é aqui, ó Deixa eu ver Cara, é minas matreiras Bom, vocês vão ver no vídeo, eu acho que é ali Mas realmente eu não tenho como saber A exata localização agora nesse momento, né Só chegando lá que eu vou saber Quando eu chegar lá, se eu não morrer muito rápido Eu vou tentar mostrar para vocês exatamente qual é o quadrante Para a gente poder ficar mais esperto aqui Não tem nem arma aqui, não tem nada Então vamos de skate mesmo Vamos chegar lá de skate Overboard, vamos lá Esse overboard aqui é show de bola Bom Vamos ver se a gente consegue chegar lá sem morrer Também estamos, não temos arma, né Ah, cara É aqui, ó Tem duas casas, não é isso? É um, é Tá ligado Tô ligado, tá ligado É no porão de uma dessas duas casas aqui, ó Vamos entrar, vamos entrar aqui Vamos entrar sem tentar ser morto Pelos outros É em algum porão Aqui não tem porão, né Essa não tem porão Não, então vamos pegar o baúzinho aqui Que aqui tem aquela ali tem porão Então deve ser naquela ali Vamos garantir aqui um suco Não, não, vamos direto lá, cara Vamos direto lá Ih, alguém entrou lá já Alguém já entrou Ferrou Vamos garantir então aqui Lascou, hein Fica naquele porão ali Vamos tentar pegar Não sei se vamos conseguir não, hein Vou jogar uma ganglada dentro Achei o porão Vamos lá pegar É aqui mesmo, é aqui mesmo Aqui, aqui, ó 65 Yes, peguei Vamos ver o quadrante certinho que é Deixa eu mostrar pra vocês O quadrante é bem aqui, ó Quadrante D Quadrante D7 Bem aqui, ó Marcado Show de bola Espero que tenha ajudado esse vídeo aqui Vocês a pegar o número 65 Agradeço a sua audiência Se inscreva aqui no canal Se clica no sininho E me segue nas redes sociais Falou, valeu Um abraço Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.